O uruguai Olha, subiça o gato recalco Subiça o gato recalco Subiça o gato recalco Subiça o casco O sangue é um pedaço 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 Por que vim, nós vamos lá O sangue é um pedaço O sangue é um pedaço O reza o gato O reza o brilhante O sangue em malesefé E não canta Bitta. I'm giving them back so many of us will be able to outlive. Ele diz, O que é isso? Ele diz, Ele diz, O que ele diz? Ele diz, Ele diz que não é isso? Ele diz que não é isso. Mas ele diz, Ele diz que não é muito complicado. De nada, ele diz que não é verdade. Ele diz que os 360. O que ele diz que não é isso? Ele diz que não é isso, não se preocupe a uma espécie de sangue nós não somos expressos queiram — a nossa espécie de sangue — a gente não conseguiu — os estiverem — eles mectoraliam — eles se tornam — eu não vou dizer que era uma espécie de sangue — eu amo Eles não conseguem entender, já percebo, Eles conseguem acordar! Eles conseguem acordar! Eles conseguem acordar! Eles conseguem acordar! Mas não tem atitude afim, você tem que fazer. Mas não tem que entender, Nada disso, os amigos que estão fazendo, eles viram, que atingem os amigos. Se pudesse de um fonte. Nesse ponto é tudo importante. Entendi. Nós vamos fazer uma pedagogia com a profissão الدrissa. Nós vamos fazer assim, nós vamos tentar a pausa. E eu gosto de dizer sobre isso como uma pessoa muito melhor. Eu sei que é uma pessoa que ele vai fazer isso. Mas com a pessoa tem uma pessoa que a pessoa não vai ficar. Eu sei que é uma pessoa que vai ficar. E a gente vai ficar com uma pessoa a morrer. E quando o pessoal vai ficar com uma pessoa que vai ficar vir na досa. Fica a minha pessoa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.